Fala aí rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo nervoso aqui do canal da GRS O canal pra quem gosta de motorzão e arrancadão Rapaziada, é o seguinte Hoje nós estamos aqui no arrancadão de São José dos Pinhais, cara Como é que porra é essa, cara? Que porra é essa? Pera aí, pera aí Meu Deus do céu, cara Ei, Fênix, caralho Calma, rapaz, os caras são amigos, rapaz Fica esperto, pô, galera Já tá querendo morder Olha ali, a nossa Fênix ali Rapaziada aí, rapaz Só pra dar aquela descontraída Vamos começar a mandar as coisas aqui, rapaz A Fênix tá com problema hoje, ó E o pangaré ali, ó O pangaré disse que hoje vai vir só com 5% Só pra acender, só Só pra esquentar a vela, né, pangaré? Só pra dar Rapaziada, dá uma olhada aqui O pessoal que chegou aqui, ó Edson Motos aqui, ó Veio de Tubarão, cara É longe, mano É longe É longe, mas longe de verdade Rapaz, eu nem sei quantos quilômetros daqui em Tubarão Acho que uns... Olha, eu vou falar pra você Uns 500 quilômetros, eu acho, hein Essa aqui, rapaziada É a bolinha mutante do Corridas Proibida Isso aqui é um problema, Fênix Eita, rapaz E o bicho veio armado hoje Olha o tamanho do pneu dele Lembrando, rapaziada O pessoal vai falar assim Cara, mas esse pneu aqui Não segura Pessoal, aqui é terra socada, tá? Aqui não é terra solta Aqui um pneu cravudo Desses de trilha, de motocross Não funciona Esse pneu aqui é melhor Do que o de trilha Dá uma olhada aí, ó GRS artesanal Injeção zona top aqui, ó Tá usando uma T5000 aqui da Ingepro Totscreen Top demais a injeção Pessoal aqui já Vocês são de Paranaguá ou de Paranaguation? Ou Paranaguation? Paranaguation City Paranaguation City? E esse cara aqui, ele... Quem que você é? Você é o Boracha? Você é... É o Bijuzeira É, o Bijuzeira Rapaz, esse cara aqui é um problema, hein Pra quem não conhece aqui O Bijuzão Terror da... Mas... Paramos, comentamos Parou, aposentou? Biju, você que fez essas motos aqui Ou é dos Pia? Como é que é? É uma piazada que tá... Você veio hoje só pela Discord Vai tocar? Quantos que você vai tocar? Ah, só Twister Só Twister E a... E qual que é a mais braba aqui? É a Twistona do Betara aí É a mais pobrema E a coroa do litoral? Como é que tá? Quem que tá se matando lá dessa vez? Bastante? Dá nem a mão por enquanto Eita, olha aí Cidinho tá quieto dentro da lapada Cidinho tá quieto dentro da lapada Cidinho não falou mais nada? Subiu, homem Intimo, intimo e não vem Aí, desse Cidinho é a nove horas Olha aí, rapaziada Cadê o carburador aí? Cadê o carburation? Tá aí Pobrema aí, rapaziada Molecada, ó Véi, os caras não vêm pra brincar hoje, ó Dá uma olhada Viu? Se a injeção fosse bom Criança não tinha medo, né? Então Carburation na 160 aí Fazer, ó Dá uma olhada aqui, ó Isso aqui é os loucos aí pra Panduva E aí? Fala aí, Grosso Fala, Rodrigão, beleza? Vamos aí Sai esse arrancadão em agosto aí, não? Ou é agosto de Deus? Não, é agosto de agosto de 21 aí Nós vamos tá lá, hein? A Panduva vai bombar Viu? E aí, molecada Bora pra Panduva? Vai ter arrancadão Vamos? Terra também Pista é boa, hein? Não deu boa, viu? A pista é boa, hein? Pode vir que o bagulho é filé Conte pra nós aqui, filho O que que você trouxe hoje? Cara, hoje vim experimentar essa moto aqui, né? Essa moto, ela é bem de rua Ou é de rua, 100% É, porque eu tô vendo que a moto A moto inteira montada, né? Vai andar na 10, 0? 10 segundos? Cara, essa categoria Rodrigão, essa categoria 10 segundos Tá pegando um fogo Você não tem ideia É brava, é brava Cara, os caras tão brigando Sabe, o último que ganhou O cara fez Acho que 10, 0, 25 25 milésimo Olha, aí É só na reação Mas o negócio Fica embaçado Olha a moto Toda cromada aí Do Rodrigão Top Essa aqui Vai andar na 10 também Ou na categoria 240? 240, né? Essa é 240 Olha aí Que top, cara Piazada animada, ó Rapaz, a gente Agora Nem sei que hora que é agora Umas 8 horas? 8 e 20? 8 e meia 8 e meia, rapaziada, ó O Agno Da Cronocar Aqui, ó Uma das melhores cronometragens Aí do Brasil Acredito eu Que é a melhor, né? Ele usa Crometragem Pro do Parque E a equipe dele São muito top A pista aqui ainda A pista tá molhada, rapaziada Dá uma olhada aqui, ó Só que ela não está selada Vai fazer a selagem da pista, ó Dá uma olhada aqui, ó Olha pra você ver, ó Olha o barro, ó Não é Não é aquele barro mole, ó É um barro compacto, ó Tá vendo? Pega aqui, ó Olha o jeito que fica, ó Isso aqui Os carros já já vão começar a passar Dá uma olhada como é que fica Pai, isso aqui chega Vai cantar pneu, moço Isso aqui é o sonho Tá neblina ainda Pra dar uma ajudada Eita Hoje o bagulho vai ficar louco Aí, ó Cronocar Os caras são 100% Alguém precisar de cronometragem aqui Tá aí o número Pode ligar pro Agno O Agno que é aqui de Curitiba, né? Colombo Ele vai em qualquer lugar do Brasil Aí que tiver evento Beleza, rapaziada? Agora a gente vai ali começar A montar A montar a tenda E Já descarregar a Fênix A Fênix da Discordia O bagulho é louco Ei, vocês cuidado com a Fênix, hein, fi Que a bicha, ela tá Hoje ela tá braba, hein Você viu, né, fi Já logo cedo a bichona vem O que você quer que eu filme aqui? Isso aqui é moto de Nutella, fi É pronto de fábrica Isso aqui é a moto que vai entubar a Fênix Então tá bom Se você tá falando Eu vou postar o vídeo aqui, ó Então, beleza Valeu no carro de cana Rapaziada, vamos trabalhar Vamos montar logo esse negócio aqui Vamos fazer acontecer, beleza? Fala aí, rapaziada Começando mais um arrancadão aqui São José dos Pinhais Olha, olha Aí vem, ó Rapaziada, hoje Meu irmão Bruno Amaral Gerente da GRS Saiu com o carro Levou câmera, levou celular Levou tudo aqui, ó Tô com o celular do Robertão aqui Emprestado até o bichão chegar Vamos ver ali como é que tá o bem bolado, rapaziada Olha lá, olha lá Olha o Filipão aí, ó Queremos sair no vídeo também Vai sair na foto hoje, hein Rapaziada, dá uma olhada aqui, ó Bolinha do Edson Motos aí Do Corridas Proibidas A bolinha mutante já tá aqui Olha o nível, filho Do pobrema Chama ali Rapaziada aí, tudo, ó Clube das Mulheres já tá na ativa Olha aqui, ó Olha o Mangla Mangla Motos aqui, ó Dá uma olhada aí Viu? Tô sem câmera Hoje vai no celular Até daqui um pouco chegar a câmera E aí? E aí, o que você me fala da pista aí? Olha, por enquanto nós tamo meio assim, né? Tá meio cabreiro, né? Tem um novo, mas daqui a pouco não é verdade E aí, Edson? Tá meio cabreiro também com a pista aí, por enquanto, não? Eu vou esperar o Mano Deixa o velho lá Eu vou esperar o Edson E aí, vai na frente aí Vai respeitar aí, Edson? Olha aí, não O bagulho vai ser louco Agora é casa Já começando a passar aí Já vai pra fita Aqui, ó O fio Motos Já tá na ativa E aí, deu bom ou não? 100% aí, ó Rafinha Foi buscar o escapamento Pegou emprestado aí o 42 da Fênix Eu não tava usando E o fio aqui tá com a A Twister E o bicho tá pegando hoje aqui, rapaziada A da Fênix já tá ali, ó No padrão E o pessoal tá ali na largada Vamos lá na largada Vê como é que tá Aqui um pouco os carros começam a passar A pista tá meio lisa ainda Mas daqui um pouco o negócio alinha, hein? Vai ficar no padrão Olha o perna aí Daquele modelo E aí, perna Fiquei sabendo que você perdeu, irmão A moto pra ela Já era Tchau, obrigado Agora você aposente E bota sua filha pra acelerar, irmão Exatamente E agora você vai correr com ela Não é mais comigo, não Vai, já Aí tá na categoria Penelves, né? Aí, ó Pessoal aí de Papandu Já largaram aqui, ó A pista ainda tá meio úmida, rapaziada Aqui um pouco O negócio fica 100% aí, ó A molecada já Tá pro estralo, hein? Tá pro estralo, hein? Todo mundo aí Animado Aquele jeito E aí, Marcelinho Cadê os foguetão? Tão aposentado Tão aposentado Tão só de pilotagem agora E aí Viu? Vai andar cada madruga hoje? Vai andar cada madruga hoje? Ué Quem tiver aí vai dar uma brincadinha Tá acelerando A pista tá meio, meio úmida ainda, hein? Molecada Molecada que se cuide aí A galera aí da Decória aí, ó 04 Top Tá aqui a CETEX Aquele modelo O Pep Motos já tá ali Pangaré no padrão ali também Já esperando Até o Marcola veio hoje O que aconteceu com o Marcola? Tá ali, ó É, rapaziada A pista tá meio úmida Ainda pras motos As motos mais fortes, hein? CETEX aqui, ó O SEDEX tá de novo dono agora, né? O Pep Motos aí O Pep Motos que é de São Bento do Sul, Santa Catarina Tá aí com nós aí, dando aquela força Trazendo as motinhas Pangarézão aí, ó Aquele modelo Rapaziada aí, ó Molecada tudo No esquema Rodrigão aí pra Bandura Molecada tá no pente Ué, patrão Você que tá tocando hoje? Não, não Eu falei É só o testezinho, não? É Cuidado que a pista tá meio molhada, hein? Ainda, hein? Já passou? Não Não E aí, paletão Vai dominar todas hoje ou não? Vai dominar tudo, não? Agora o bagulho vai ficar louco Ó o Pangaré Mangaloco Race Tá aqui, ó Já vamos pegar o pai e filho aqui, ó Faletão, Mangamotes Aquele modelo Hoje vai dar um pega bonito Sabe do que, paletão? Olha, olha o Felipão ali, ó Aí, ó Ei, Felipe Vai pegar você ali na reta ali, ó É, olha lá o bichão ali O paletão é problema também, ó Olha lá, ó Agora lascou, imagina É disputa de peso os dois É problema, hein? O paletão acelera mesmo O Felipão também não fica pra trás Aí o paletão pega Aí, rapaziada Agora sim eu tô com a câmera de volta Ei, manga Vai lá, entra na pista, acelera Calma, eu tô Vai lá, cara Tô baixando, dando uma digestão aqui É Rapaziada, a pista tá molhada aqui Olha o Rodrigão aqui Ei, Rodrigão Como é que tá aí, ó Viu? Fale pra nós Como é que foi Olha aí Olha os caras aí É isso aí, rapaziada Por que que vocês não estão aqui? Por que vocês estão assistindo no sofá? Era pra vocês estarem aqui, cara Tá vendo? Vocês tinham que estar aqui Ih, Rodrigão, como é que foi a passada lá? Ah, tá top, top Cada vez melhor Tá dando uma balançadinha É isso aí, rapaziada? É, rapaziada, você é doido? Ó, os carros vão entrar agora E os carros ajudam muito a, sei lá, a pista Vai ficar um top isso aqui Que um pouco isso aqui vai estar grudando mais do que asfalto, rapaziada Cê tá doido Aí, apiazarão da celeiro É, hein e é gerentão da GS é a galera da peça não sufoca em Jesus correria em gás foto com problema de elétrica queimando fusível atrás da outra ontem a gente conseguiu resolver a moto ficou filé agora começou de novo falei aí já tava na gambiarra né enrolando os fiozinho no fusível e sempre queimava eu falei quer saber de uma coisa deixa eu enrolar aqui até pegar fogo agora vamos descobrir onde é agora saiu um fogo debaixo do tanque aqui né se você eu não sei se vai dar aqui rapaziada ó tem um papelão aqui ó a gente puxou o chassi a gente puxou o chicote desencostou o chicote do chassi colocando um papelão por trás para isolar para tentar dar certo vamos ver o que a gente consegue fazer a moto pegou ali se ela vai pegar agora aqui é outra história não saber mais ela funcionou então vamos torcer para dar certo a gente tem que acreditar tem que ter fé aí mas não é bom tá boa muito boa mas não dá problema hein até logo vai dar boa vai dar boa e vai gastar olha piazada fazendo funcionar aqui o o que é que arranjar corrente eu já acorda e aí e aí e aí eu cheguei aqui cara não tem errado eu vou o que é melhor para o que é melhor A gente só vai cansar aqui, só vai perder coisa Ela tá jogando os outros Tem que ser um gordo Vamos empurrar mais, vamos começar agora Aí rapaziada, boa sorte hein Aí rapaziada, categoria 240 Piazado na correria aqui pra fazer funcionar as motinhas Vamos acelerar Não consegui fazer nenhum tempo ainda Não consegui fazer nenhum tempo ainda Aí rapaziada, desde que eu acho que a terrinha não gruta Sai até fumaça, tipo asfalto Tchau 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 Oito, oito Oito, oito Oito Oito, oito Oito, oito Oito, oito 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 da região. Em que lugar no Mundial você ficou? Fala pra nós. Ficamos em oitavo. Oitavo. Vai com gostinho de primeiro, com certeza. Oitavo no Mundial, rapaziada. Você tem ideia? E outra? É a primeira vez que você vai. É a primeira vez. Você tá doido. Tchau, obrigado. Viu? Fale pra nós agora da número 4, a roxa camuflada. Como é que ela tá? Galera, a moto é espetacular. Tá top. Top demais. Só acertar agora a reação e 10-0 certinho. Ela tá andando na casa de 10-1? Hoje sim na terra sim, mas a gente sabe que é não, não, mas é porque a categoria não permite se você baixar, você é descansificado. Exato, mas ela tá constante 10-0, 10-1, é o que não precisa, 10-230. Viu? Mas deixa eu te perguntar, ganhou da Tornado hoje não? Não, a Tornado tá na frente, mas os últimos são os primeiros. Ô louco, cara, a Tornado tá aí? Tornado tá aí? Ele tá em primeira na categoria. Ah, tá doido. Viu, cara? Vamos dar um jeito de arrancar o cabo da vela, alguma coisa aí e torar o pós. Já tem um ratinho comendo os fios lá já. Aí, rapaziada. Aqui o clube da Luluzinha, só as mulheres aí, ó. Pobrinha, mano. E aí, Fio Motos? Deu o talento da moto? Ficou alinhada agora ou não? Vai meter nitro ou vai só no metanol hoje? Só no metanol, mano. Só no metanolzinho, pra dar uma curtida. Rapaz, eu vou falar um negócio pra vocês, rapaziada. Esses, Catarina. Principalmente esse aqui, ó. É só pão com linguiço o dia inteiro. Meu Deus. Ô, Felipe. Ô, Felipe, os caras falaram que você ia virar 15 segundos. Já tô em 16. E você já virou 10 e 6. Não, só... Não, não, mas sério mesmo. Só fale pra galera aqui, pros caras que estão assistindo o vídeo. Quantos quilos você pesa, irmão? Fala pra nós. 145. 145 quilos, rapaziada. 4 milímetros sem curtir. 4 milímetros sem curtir. E o faletão que se cuide, ó. Mas é um 4 milímetros. Mangra Motos? Ou você que fez? Quem fez? Você que fez? Rapaziada. Dá uma olhada aí, ó. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele chega atrasado. Mas quem sabe que teve imprevisto, né, cara? Na viagem. Que graças a Deus vocês conseguiram chegar, né? O que aconteceu, Júnior? Fala pra nós aí. Estourou o primeiro, estourou o pneu da carreta, né? Pneu da carreirinha. Daí vamos no borracheiro. O carro deixou o chocho, o parafilo. Olha que caiu a roda, Júnior. E vem com a mão aqui, fazer rosca, traume, grande, torneiro e tal. Mas vamos aqui, vamos acelerar. Vai acelerar forte. Não cortando o assunto, mas filma quem tá do outro lado. Vai lá, vai lá. Olha lá o problema. Olha lá o carro. Carreira chegou agora. Chegou! Você tá doido. Olha lá. Meu Deus do céu. Olha aí, rapaziada. Olha o Baianos Race aí. Já, já tô chegando aí. Já tô chegando aí. Pera aí, pera aí. Deixa eu ir no Carreira Race. Chegou o Carreira. E, Carreira, você aperte, Fico, que eu já tô virando os números. Fala, Carreira. Beleza? Cara, o que aconteceu de imprevisto que você quase não veio hoje? Você mandou no grupo, deu problema na moto, alguma coisa? Ah, cara. Deu uns PO lá, já não tava querendo nem vir andar, falar a verdade. E abandonar. Mas daí o rapaziada aí não deixa. Mas conseguiu ajeitar em cima da hora aí e deu boa? Aí deu boa. É isso aí, rapaziada. Pra quem já viu aqui no canal várias vezes, essa aqui é a Mad Max do Carreira Race, Fico. O bicho é brabo, Fico. Problema. Olha aí. Protótipo Yamaha 450. Essa moda anda constante, tempo inteiro, na casa dos 7 segundos. 7,9, 7,8 aí. É diferenciado a motinha do homem. E hoje o bicho vai pegar, hein? E aí, vai sair aquele pega-nossa? Hoje não. Fênix e a Mad Max aí, ganhando, perdendo, foda-se. O que importa é a pista. A realidade sadia, eu tô dentro. Vambora, então. Vambora pra pista. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Se eu ganhar, eu vou fazer um vídeo. Não, pode fazer. Ganhando, perdendo, foda-se. Ah, tô zoando. Carreira, pra precisar de alguma coisa, dá um grito ali, tamo junto. Beleza? É nóis, fechou. Rapaziada, eu e o Carreira, nós temos a rivalidade das antigas, das antigas, das antigas. E eu vou falar pra você. Ainda temos. Só que é dentro da pista, rapaziada. Nós atravessamos no grupo lá, xingamos todo mundo, mas... Hoje não trava, bicho. Meu Deus do céu. Tá vendendo? Hoje não trava, bicho. Hoje não trava, né? Você tá doido. O que é correnta? Hã? O que é correnta? O que é correnta? Mangaló, Correis. Então, eu fiquei sabendo que você foi acelerar com o véio, Mangal, aí. Virou de quatro. O que está ali? Foi quatro. Rapaz, lá na primeira lapada, rapaz. Na primeira lapada. Eita, que problema. Tamo aí, o véio ficou bravo, porque a moto estacionou demais. Ah, mas claro, o Mangal também quer vir com 150 cavalos também andar aqui. Não, não é problema. Não, não é problema. Deus do céu, Deus do céu. Rapaziada, pera aí. Pera aí, dá uma olhada aqui. Viu, viu? Como é que esse negócio é borracharia? Me explica aí como é que esse negócio aí, pra nós mostrar pra... Tá patinando demais. Olha aqui, ó, a borracharia aqui, ó. Roda aí, João. Roda lá, roda lá. Olha aí, ó, a borracharia aí, rapaziada, ó. Eita, que problema, filho. Os moleque é doido, você tá doido. Baiano Race, você vai deixar eu filmar você ou não? Pode filmar, pode filmar. Aí, rapaziada, isso aqui é o nosso parceiro Baiano Race. Retífica do Baiano de Curitiba, um dos nossos patrocinadores. Baiano e a Garage 31 Race que eu acabei de ver aqui. Saiu correndo, mas eu já acho ele aí. Baiano que fez o cabeçote da Fênix e hoje veio com a moda dele de voo andar também. Como é que foi a primeira? Eu vi ali que a moto empinou, destracionou, tal. Você tá acertando questão de tração. Pneu de... É a primeira. Agora colocou um pneuzinho ajeitado. E a moto veio há algum tempo? O que que deu ali? O que que veio? Tempo. 9,4. Velocidade? 1,28. 1,28. Mas aí já é velocidade. Quanto é a cada um 6,12? Dos 8 segundos. Se Deus quiser. 8,8, 8,7 aí. Tô pesadinho também, né? Não, mas... Eu acho que é essa pandemia. Tudo é pandemia, né? Os caras... 90 quilos, tal. E o sol na nossa cara aqui, tá maluco? Isso aí mesmo. É esse Deus que ele vai dar certo. Não, é isso aí, rapaziada. Dá uma... Dá uma olhada aqui, rapaziada. Ó, Mangla Motos aqui. Tá dando um talento aqui, ó. Na Branca de Neve. Não sei. Não sei o que que ele tá fazendo aqui. Já não vai ver ali. O que que vocês tão fazendo aqui, cara? O que que tão fazendo aqui? O pneu. Rodou? Rodou o pneu? Vai arrancar, girou a roda e... Mas e a trava ali? Não adiantou uma trava. Ou vai ter que botar mais trava na próxima vez. É, eu uso duas. Ou deixar mais cheio. É, eu uso duas travas. Porque a gente desvaziou um pouco. E aonde foi lá e girou a roda. E aí cortou a câmera? Isso. É isso aí, rapaziada. Isso aí é as dificuldades que a gente encontra na terrinha aqui, ó. Mangla Motos aí teve problema. Mas já ele resolve. Já ele resolve. Bora almoçar, rapaziada. Que não almoçou ainda. Vamos comer aqui um... Tomar um pouco aqui. E depois... A gente já vem pro rebento aí. Ver o que acontece. Olha aí, rapaziada. Olha o carreira. Vai entrar a pista agora aí pra discorda de todos. E aí, Biju. Chegou o homem, fi. Vai lá. Vamos ver. O carreira bem louco. Mete o louco, carreira. E o bicho é doido mesmo, fi. Dançando a pista inteira. Pobrema. 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 Tá dupla aí, rapaziada. Só chama. Vamos lá. 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 Chama. A QGRS, porra. Vamos lá. 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 Rapaziada. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos. 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu ali chegar lá no bichão, ele nem espera, o bicho é foda, ele não espera, ele não quer que eu cheguei lá e acelera ele, ele fica emocionado, você tá doido, e aí rapaziada, agora eu vou ter que escutar aí, tá gravado hein, tá gravado, você tá, aguenta o carreiro agora rapaziada, você tá doido. E deve, acho que tá acabando o combustível, acho que tá acabando o combustível. Segura aqui, deve tá acabando o combustível. Agora aguenta o carreiro, agora aguenta o carreiro, bora, 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 deixa eu fazer um combustível ali, peraí. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Combustível? Tá pouco combustível Cê tá doido Cercou Caralho rapaz Deu buraco essa porra Agora aguenta o carreiro Tá cudido Aí piazado Todinha Bora, bora, bora Correria Agora aguenta o homem Agora aguenta o homem Ó, ó, ó Medindo no densímetro aqui Piazado Ó, ó Caralho Ó o densímetro Aqui ó Aqui tem quantidade incerta Aqui ó Vamos devagar aí Vamos pra trás Vamos tudo na medida Ê, cara Por que o cara não pode Agora vai ter que aguentar o carreiro No clube Tá gravada Queria chegar no carreiro Ali pra dar os parabéns Não conseguiu, bichão Já entrou na emoção Já saiu doido Essa vez queria dar os parabéns Mas não chegou nem perto Não conseguiu chegar nem perto Bichão Cê não tá ligado Para o melhor era que ficou O sorriso que ele passou aqui Aquele capacetismo Ele era aberto Vai na round de volta Não acabou ainda Valeu Vai Tá um pouco pra no chão lá Vai remontar agora Cê é louco Viu? O cara quer economizar no combustível O cara quer economizar no combustível? Não, tá com dó Tá com dó do nitro Meu Deus, rapaziada Agora aguenta Como é que é, covó? Imagina o cara no campeonato E deixa acabar o combustível Aí eu te acho, covó Não, não Não, é pra baixar o peso aí, ó Sentou na graxa É, rapaziada É, rapaziada Ei, ô gordinho reis Cê falou que eu tô parecendo Com um cara aí Que também esquece o combustível Não posso tentar, não Eita, pobre Vai, irmão Olha, o negócio tá feio Pro nosso lado Meu Deus Viu? O cara quer deixar mais leve a moto Senta na graxa Agora eu vou ter que escutar, meu irmão Agora, agora é um ciclo E com razão Eu vou ter que aguentar uns seis meses a carreira agora Atropelou, fi Não, mas nós vamos de novo Não vai ter, falou Normal Tem que fazer, respira aqui pra outro canto Tá pingando o pneu Tá bom que na terra traciona É, rapaziada, aí, ó Isso aqui é arrancada na terra, fi Acontece cagada, acontece fiasco Quero saber cadê o carro Ah, o carreira tá na pista lá Vou lá dar asia nele Olha lá pra ele, carreira Lascou agora, hein Gordinho, mas fala um negócio aqui, cara Aqui nós estamos usando Uma injeção em G-PRO Que o negócio funcionou na moto, né, cara E o troço, as eletrônicas Os eletrônicos vai revolucionar o mundo E o G-PRO EFT aqui, ó Isso aqui, ó Tá louco Só os raiz trabalha com isso aqui, tá? Tá louco, cara Eu tô aqui fazendo a propaganda da injeção Aqui pro meu patrocinador oficial Garagem 21 Race Funciona E você chega com esse caceta Desse gicle aí, pai Funciona, funciona Olha lá o tamanho Olha lá o tamanho que já tá Cê tá doido Fil, tira sua porra do céu Rapaziada, nós aqui falando Injeção O pangaré chega abrindo um gicle aqui Vai, tá louco, cara Vai lá, rapaziada 10-0 Molecado se matando aí, ó Isso aqui é arrancada na terra, rapaziada Cês tem que vir O bagulho é filé demais Chicote estrala Vamos pra mais uma aqui Depois dessa Dessa navaiada aí Pelo amor de Deus, hein Não, agora eu vou ter que aguentar Agora fodeu E aí, bijô Cê acha que eu vou escutar? Cê acha que esse vídeo vai rodar o mundo? Vai bombar, hein Meu Deus Imagine Carreira dando pau no ganso Tá ruim Ah, tá ruim Não, mas esse aqui Eu nem consegui andar O outro ele chegou pelo menos perto Próximo capítulo Como é que é? Próximo capítulo da Discord Próximo capítulo da Discord É, rapaziada Agora o negócio tá feito pro meu lado Esse vai sair, né Meu preparador veio aqui Regulou a embreagem pra mim Porque o cara deixou a embreagem como? Preparador de embreagem Tá aqui O cara deixa a embreagem enforcada E quer fazer alguma coisa O trem patinando Patinando no dinamômetro Patinando no final da reta Ô, ganso Não dá, né, velho Viu? Tá parecendo com esse Piazinho Juvenil, né, cara? Eu acho que 70 é muito pra você Vamos deixar com 58 57.8 Aí a embreagem Vamos lá A embreagem fica boa Aí fica bom Rapaziada Os caras tão zoando aqui Que a gente montou a moto E deu 70 cavalos E sem contar Que tá vazando ainda no cilindro Tá vazando, eu vi Ó, e é o que nós tem pra hoje, rapaziada Vamos assim e pau Se não der, nós tenta de novo Arrumamos e viemos pra próxima Viu? Mas na próxima nós acho que Só de arrumar juntinho Acho que dá um meio cavalo ali a mais Na verdade, tá na hora de revisar Você sabe Aí era pra ter aberto o motor E nunca abriu Só que aí agora Agora não tem milagre Agora tem que abrir Agora, agora não tem jeito Isso aí, rapaziada Ó Tamo aí O estralo Tempo de 7.9 1-9-5-1 1-9-5-2-7-9 E eu dei uma passada De 1-9-5-1 E aí Passou com menos velocidade Embreagem O anavé foi pra pita E o escote estralou Por nossa larga Você tá doida Aí, rapaziada Arrancado na terra É isso aí, ó Pra quem não veio, fi Perdeu Tchau, obrigado E aí, Carreira Que que você fala do ganso, cara Você arrancou as pernas 7.8 Não, deu uma boa agora Estamos equilibrados Agora, agora a torcida pode derreter Que tá sem a balança Agora, agora o bagulho tá louco Volta com medo e ninguém tá vendo Mas foi 7.8, hein 7.8, é Bora ver Aí, rapaziada Carreira Race aqui Eu baixei no tempo aí, ó 7.8 Vamos bater o canal, ó Aí Aí o foguete do homem Dá uma olhada Motor de Y11Z 450 especial Fih, isso é um místio Isso aí na hora que o cara Engata a terceira Fih, sai de cima Tá com problema o negócio Você tá doido Dá uma olhada Fih, sai de cima 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 É isso aí, rapaziada. A moto empinou, lascou, vai virar um tempo ruim. Aí a moto também tá agastando aqui na junta do cilindro, já era. Pra mim, acabou. 7 e 9 é o nosso melhor tempo, acredito, vai ser muito difícil. Tá melhorando agora, hein? Tá melhorando. É, rapaziada, vamos ver o que que tá aí, ó. Aí, ó, você não queria ficar em casa? Por que você não fica em casa na próxima? Ah, é que eu não queria ficar em casa, eu queria comprar 150 reais de ações. O cara disse que é acionista aí, ó. Agora o negócio grudou, rapaziada. Vou ver, vou ver o que que acontece agora. Vamos pra força livre, o bagulho é louco. É, ó, é, ó. Olha aí rapaziada Olha aí rapaziada E aí? Estão preparados para a próxima? Nosso cameraman, Patrick Futuro piloto Só eles não sabem Valeu galera E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. 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 Ae rapaziada, Felipe acertou aqui o sensor. Vai ver se... Vai, vai. Deixa eu ver aqui. Pegou. Pegou. Vai. Vai. É isso aí rapaziada. Pegou. Vamos lá. Juntou na veia. Rapaziada, será que agora foi a Fênix da discórdia? Pelo menos o 7.9 tem que ter virado. Tá louco. Que largada, hein? Que largada. Só que a moto não tá igual tava de alta, rapaziada. Juntou na veia, já abriu o pico. Vamos lá. Vamos ver o que que acontece, rapaziada. Vamos ver. Vamos lá. Eu achei que foi muito boa. Vamos ver o que que acontece. Vamos ver o que que acontece. É. 7,7. 7,7, caralho! Cê tá doido. Cê tá doido rapaziada? Nossa, seu a gente vai sentar aqui. Valeu. Juntou lá na veia, cara. Safe caro né? Dani, nossa, meu ex-com bodo. Oh, cara. Meu Deus, ó, sabe? Cajun tá fudida, hein, Roberto? Cajun tá fudida, fi. Já era. A junta, velho, estourando. Já era. Meu Deus, cê tá doido. Cê tá doido, rapaziada. Cê tá doido. É a Fênix da discórdia, rapaz. Cê tá doido. Aí, Valor. Olha aí, ó, caralho. Olha aí, ó, recorde, meu, recorde. Cara, mostra aí, mostra o pineto aí. Mostra aí, Valor. 7x7 aí, ó. Cê tá doido. Tá doido, velho, velho. Viu? Aí, rapaziada. 7x7 a 144 km por hora com a moto. Betara, pensa numa junta que estoura, fi. Já foi, fi. Já foi aqui, ó, porque eu não sei se vai dar pra comprar o Pro. Cê tá doido. Olha aqui, ó, dá uma olhada lá pra ver se é fake news. Olha lá, a coluna, velho, pra fora. Cê tá doido. Dá lá, meu detalhe aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Chifuzi. Aqui, ó, a elétrica, a elétrica bichada aqui, ó. Pegou fogo no chicote. Pegou fogo no chicote, nós metemos um papelão aí pro negócio da boa. Cê tá doido, rapaziada. É reacadaptações. Aqui, pode abandonar agora. Cê tá doido. Um sete, rapaziada. Um sete, nove e meia de sessenta pés. Cadê a Z400 agora? Vai, ó. Vai você. Bater em bebê é fácil, né? Bater em bebê é fácil. A chastinha vai ter que dormir na Z, hein? E aí, paletão da unhada nos números. Fala pra nós aqui que tá gravando. Tá piscando, tá gravando. Meus parabéns. E a juntona. Quando largou, quando largou na sinaleira, largou, disse, ó, caiu a casa, quer ver? Quando foi? Ó, largou e só caiu a casa. Saiu de um sete, é era. Guarda isso aqui. Esse aqui tem que guardar. Ela patinou no final da embreagem. A junta estourada. A junta do cabelo. Vem cá pra você ver. Aqui. Viu? Você trouxe óleo. Tem um pouco de óleo. Pouca coisa. Um litro fechado não. Tem um meio litro. Olha a junta. Pulou pra fora aqui. Dá unhada. Cuspiu fora. Olha lá, tá vendo? Sim. É, na cola, né? Mas aí já deve ter baixado cilindro, alguma coisa. Às vezes baixou a sua camisa, né? É, a camisa, isso. Baixa a camisa. Não, imagina o que tá saindo pressão aí no motor. Não, tá louco? É. Às vezes, ser bem honesto, às vezes perde um pouco de cavalo e é o que faz conseguir segurar. É igual você com a bolinha ali, cara. Você lutando com a moto até no final, a moto querendo derrubar os seis e segurando. Cara, isso aí, ó, como vazou e a moto tá top. Eu, eu já fiz isso e funcionou. Quando aconteceu isso no Morro da Fumaça, que me perou uma válvula e a moto ficou top pra andar. A sua vedava meia. Perdeu potência. Eu tirei um monte de taxa da moto. Comecei a andar com menos e a moto começou a ir com mais. Perdeu potência e ganhou. A moto ligava assim com a bicicleta. E a moto, continuando o mesmo tempo, acumulando, diminuindo quase tudo a taxa, cara, e a moto ficou top. Ficou filé. Você é louco. Eu não sei, porque a válvula entortou, tava fugindo a pressão. Então quer dizer, não precisa aqui tudo? Ah, você tá doido, ó. Tá ligado? É isso aí. Bora lá, você tá doido, meu padrão. Bora tomar café agora, caralho. Olha, dá uma olhada no papel, dá uma olhada aí. Já, que 60 pés é esse, meu amigo? Você empresta pra mim o óleo? Pode ir lá, ó. Vai lá e fala com a Tânia. Lá no pé da churrasqueira tem as caixas amarelas. Dentro dela tem um óleo Motul que é vermelho. Esse não, é um Yamalube ou Yamalube, eu acho que é. Fale, fale pra nós, aqui que tá piscando, tá gravando. É aqui, ó. O que manda é aqui, olha. Olha os 60 pés do cara. Pelo amor de Deus. Um, sete, nove e meio de 60 pés na terra. Bora, 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 toma café. É, você tá doido. Vem, não vou precisar sair do grupo mais. Não, não, não. Você tá doido, rapaziada. Esse aí é arrancada na terra em São José dos Pinhais, hein? Você tá doido, ó. Cheveto com motor de maré, pra quem acha que já viu de tudo. Você tá doido na jaula mesmo. O boi bandido. Você tá doido, rapaziada. Você tá doido. Tensa na emoção, filho. E aí, Marcola? Fudeu? Fudeu agora. Você tá doido. Ó, Madruga. E aí, Madruga, eu quero você. Espero, espero. Também quero você. Parabéns. E aí, Madruga, o que você achou da puxada? Tá piscando, tá gravando, hein? O que você me fala? Filmar tua cara. Olha aí, bicho. Propaganda do velho. O velho não entrega suas peças? O velho tá com um cabeçote meu também. Já vou ligar pra ele se me dar. Vou deixar ele. Deixa ele. Da hora. Parei pro top. O cara que vem lá, play 78. Já. Tá doido. Obrigado. Você é louco. Olha. Olha lá pra você. Foi sofrido, hein? Foi sofrido. Calma que tem um mata-mata ainda. Não, não. Mata-mata. Não. Tá, junta. O cilindro, o copinho deve ter baixado. Tá vazando pra caralho. Talvez seja por isso. Olha lá, ó. Olha lá. Caralho. 8,6. Rapaziada de carro aí, ó. Sentador. Cara, nesse box aqui, que esse box, esse box aqui tem churrasco de graça. Você tá doido? E aí, rapaziada? O que vocês acharam aí? Record good job. Ah, mas não vou precisar sair do grupo mais, hein? Quero falar aqui com o meu preparador de preágio. Pra quem vira 7 e 7, pode comer churrasco de graça. Pio, e se eu te falar que a junta tá daquele modelo? Um gata terceiro, não sei se dá de escutar. Tá jogando forte. Tá jogando de verdade. Será que não é por isso que você falou, vamos baixar a cavada? Fez a moto dar uma... Pode ser. Uma colada, talvez? Pode ser, pode ser. Às vezes o menos é mais. O menos é mais, rapaziada. Deixa eu ver aqui. A reação foi de boa. Deixa eu pegar o... Foi boa. A reação do mesmo jeito de sempre, as voltas o grande. A reação foi boa também, né? Uma colada. Dá uma olhada. A reação foi 1 e alguma coisa. E se eu falar pra você que de manhã eu passei a 154 com cavalaria? Eu vi. 154. Só que eu vou te falar aí. Não deu tempo. Não, aí patina, né? Deu 8,4. Olha, 1,7. Cara, isso aqui é... É tipo o cara... É o roll shot da arrancada, é isso aqui. Ó, eu na hora que eu tava lá, que eu vi esse 4995, falei que já era. Fudeu. Fudeu. Não, parabéns. Eu acho que dá pra baixar. Dá pra baixar, viu? Mas vou falar aqui pra você, ó. Tem que agradecer muito a você, que é meu patrocinador. Aqui, ó. Garage 31 Race, rapaziada, de Curitiba. Fala pra rapaziada, quanto tempo nós ficamos no Dinamoma passando a moto e com problema? Ó, claro, vamos contar dias. De dia. 25 horas, mas aí de trabalho, umas 8, né? 8 horas. É, mais ou menos um dia. Começando um dia... Vamos dar um exemplo. Se fosse 8 da manhã, às 18, 19 da tarde, não é isso? Que foi em duas pegadas. E o maior tempo foi tentando achar um BO. Isso aí. Na verdade, não foi dificuldade de acertar a moto. Eu acho que com uma hora não acertava a moto. Acertava a moto. E ficava top. Mas sempre vem o quê? Problemas. E você que conhece o problema elétrico... E é problema, né? Rapaz, a gente tirou o lâmpada. Tanto que não tá resolvido. Não tá resolvido. É ou não é? Tá andando com papelão embaixo do tanque. Colocamos um papelão ali pra afastar o chicote. Resolveu, rapaziada. E o Patrickzão também aqui, parceiro nosso. Viu? Mas fale pra nós aqui. Essa você não veio, mas na próxima você veio. Tamo junto. Categoria 10-0. Vai pra morar. 0-1. Eu, o Patrick aí, deu uma força pra nós também aí na parte de acerta aí. Que ajudou, deu assistência. Olha a BM lá. Olha a BM que passou o Fusquinha. Foi-se embora. Rapaziada, tenho que agradecer bastante a vocês aqui. Tô feliz pra caramba. Olha, não esperava esse número aí não, hein? 7-7 na terra. É, pobre. Mas torcida não faltou, né? Eu acho que vem. Não, não. Você tá doido. É isso aí, rapaziada. Tem que comemorar muito. Agora, viu? Pode guardar a moto, nem precisa fazer mais nada. Pega uma caninha agora pra comer. Agora vou até comer um churrasco ali. Você tá doido. Aí, rapaziada. Aqui no box da garagem 31. Isso agora tá feio aqui, filho. Rapaziada. Que problema. Você tá doido. Rapaziada. Olha aí, olha isso aí, cara. Olha aí, olha aquele modelo, hein? Vamos lá, rapaziada. Bora pra próxima agora. Vamos lá. Baixar eu não vou garantir mais não. Aqui nós vamos acelerar, nós vamos. Vai dar pra baixar. É nóis. Valeu. Fala aí, rapaziada. Tô voltando aqui, ó. A bateria da câmera que tinha acabado. O Edson Motos acabou de passar. Eu não consegui gravar. Acabou a bateria. Aí eu tenho aqui, ó. Rapaziada aqui. A moto baiana aqui. Categoria 240. Canela Reis. Olha o Mangla Motos aí, ó. Branca de neve. Na terra, meu irmão. Na terra. O bagulho é diferenciado. Bangaré ali. Isso aqui é rapaziada estilo Tailândia, hein? Olha aí, ó. Chama, filho. Chama no GRS aí, ó. Aquele modelo, rapaziada. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha o Mangla Motos aí. Oito quatro, rapaziada. Dá 138 por hora patinando a reta inteira, meu irmão. Ó, você tem ideia o que que é isso? Você tem ideia o que que é isso? Cê é louco. Essa moto do Mangla Motos aí é muito forte. É muito forte. Moto do Edson também aí. A bolinha. Cê é loia, ó. Olha o Edson aí, ó. A bolinha alucinante. Alucinante. Olha aí, rapaziada. E aí, Edson? Como é que foi essa passada aí, cara? A câmera acabou a bateria bem na hora, velho. 79 baixo quase 78. Viu? Tô falando. Não tinha tempo, às vezes, 40 ainda. E eu tô falando aqui pra rapaziada, cara, que a sua moto do Mangla é muito forte. É incontrolável o negócio. É, eu comentei ali que navegar, nós fizemos milagre. Tocar uma moto de asfalto na terra. De corridas proibidas. É top, não entra. E o que que você me fala dessa pista por ser terra? Cara, é muito boa. Eu nunca vi disso. Eu nunca vi essa moto andando em nenhum terreno. É. Só aqui que anda. Só aqui que anda. Largando de um 8, um 9. Um 8, um 9. Olha aí. Beleza. Olha. Pode aí. Bota o dinheiro pra que é dinheiro. Já vou passar pra você filmar. Segure aí. Aí, rapaziada. O Pangaré e o Protote. Olha aí, rapaziada. 8,3, hein? Ei, Pangaré. Você tá desanimado com 8,3, cara? Você é louco? É, toda hora a moto saindo de 1,9. Tinha que vir um pouquinho baixo, né? Oh, 1,9? 1,9. Você larga baixo, fodeu. Olha o Juno, moto. O Mangra a moto já tá aqui no pente aqui. Filmar aqui, vamos lá. Você já foi na transcaria, né? Já. Viu? Que cavalo brabo isso aí, velho. Não dá pra parar no chão, um bagulho e quer. Você tá doido. 400, tem? Já valeu, brincadeira. Já foi? Vai pegar mais ventanol. 400. Vai. Deixa pro gado e pode filmar. Vai. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Você tá doido aí, ó, força ali, rapaziada. Rapaziada, o Carreira, o Carreira agora acabou com tudo, filho. Acabou com tudo agora. Viu, agora eu vou ter que sair do grupo de novo. Carreira acabou com tudo, velho. Você tá doido. Você falou atrás, Carreira, e ele veio. Ele veio, ó, eu, miserável. Rapaz, você tá doido, vamos lá agora, categoria. Vamos pela força livre. Vamos junto com o velho aqui. Força livre? Força livre, última. Vamos junto com o velho aqui, rapaziada. Categoria força livre aqui, ó. Você tá doido. Viu? Ei, Madruga, eu vou ter que sair do grupo. Fudeu. Fudeu, agora eu vou ter que sair do grupo. Sete, sete, dezenove. O Carreira de novo atropelando. Você tá doido? Tá mexendo, ó. Olá, rapaziada. Olá, rapaziada. Olá, hein. E aí, rapaziada. Você tá doido? Eu vou ter uma levantadinha, fudeu. Já era. Mangrão, velho, passou com uma bala. Você tá doido, filho. Isso é arrancada na terra, meu irmão. Olha aí, deu uma moscada. Tchau, obrigado. Vamos lá, vamos tentar acompanhar o coro ali. Olha lá, olha lá. Você tá doido, meu caralho. Você tá doido. Olha aí, filho. Branca de neve, hein. Que louco, Cachoeira. Essa deve ter virado uns 50 segundos. Olha lá, rapaziada. 10900, eita, não tem ver pra louco. Pra não acabar o... Não, agora tem combustível, né? Agora, agora tem combustível. Você é louco, amor? Deu uma levantada ali. Problema, filho. Problema. Vamos atrás do Carreira. Vamos pegar o Carreira. Agora eu vou ter que sair do grupo de novo. O homem baixou o tempo. Seta, Deus. Vamos lá. Mad Max, filho. Dominando a arrancada de São José dos Pinhais. Cê tá doido. Viu, Paletão? Agora eu vou ter que sair do grupo, velho. Vamos ali, vamos lá. Vamos lá. Removeram você do grupo. Viu? Vamos ali encher o saco do Carreira. Viu? Viu? Alguém segura aqui pra não... Tá pro pézinho também caindo. Capunhado do... Deixa eu ir lá, deixa eu ir lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Cê tá doido, meu patrão. Cê tá doido. Passou de novo. Vou ter que sair do grupo agora, Carreira. Ah, agora cê tem que ir com a mão, Patinho. Agora cê faz 7, certo? Cê tá doido. Olha lá, rapaziada. Não, mano. Parabéns. Olha o Carreira aí, 7, 7,19, né? Cê tá doido. Cê tá doido. Olha aí o Mad Max aí, rapaziada. Pobrema, hein? Olha lá. 7, 7,19 a 148 km por hora, ó. Pessoal, aí virou os números ali, 8,3, hein? Rapaziada, dá uma olhada aí a moto do Carreira. Problemático. Ei, o bagulho voa agora de velocidade, hein? 140, é isso aí. Carreira, parabéns. É nóis. Nós temos a nossa rivalidade. Você, Tropelope, tá ganhando. Mas não, vem de novo, vem de novo. É que nós dois revolui. É, isso aí é o filé. Rapaziada, fica aí o parabéns aí pra equipe Carreira Race aí, ó. Tá pobrema, hein, fio. Dominou tudo, fio. 7, 7,19. Se tem deck, é isso? O bagulho é louco. O reino da Discordia tá aí. Olha o Canela aqui, dando aquele talento aí. Ô, Canela, cê tá aumentando o bico? Tá aumentando a porcentagem de bico aí? O que cê tá fazendo? Colocamos o gizinho agora. Olha o paletão, fio. Pobremático. Dá um sorrir, né, pai? Pai, cê tá doido. Mangada na terra, hein, fio. Mangla moto 7, 8. O pessoal tá novo. Vai no bar, vai no bar, vai no bar. O Edson, acho que 7, 8 também. Pai, duas motos na casa do 7, 7 e duas motos na casa do 7, 8. Aí, rapaziada, vou chamar a turmada ali. Porque agora é, pra não demorar, quem vai participar de moto vem aqui do meu lado. Mata-mata aí, rapaziada. É, mata-mata. Aqueles que nem querem ir pra sorteio, já querem ir pra vila, podem ir. Que daí agiliza bastante. É que o sorteio demora, é isso que eu quero falar pra vocês. Eu quero o Juno, como nós dois primeiros. Eu não sei também quem que vai lá. Eu quero o Juno, ele roubou a minha corona a última vez, sabe? Alô. Ei, Juno. Carreira vai atropelar você dessa vez, hein? Juno é parceria fechada, rapaz. Cê não tá ligado, né, Junão? Bagulho, foi louco. Eu quero fazer uma vida aqui pra todos, dia 14 de agosto. Tem lá na Speedway a arrancada de moto no asfalto, passada livre o dia todo. Nós vamos falar na premiação também sobre isso. Quem quiser participar, dá aí o convite. Os caras que tão ganhando de mim aqui hoje, tô desafiando todos eles. Ah, cê quer bater em bêbado, hein? Quer bater em bêbado, hein? A chutar a bunda do Grâncio lá, né? Ah, cê tá dando. Ah, cê tá dando aqui, ó, pra aparecer lá. Tá aqui, ó. Aí, ó, o pobre é, mano. Pessoal, eu falei, eu preciso da colaboração de vocês. Viu, rapaziada? Bora aí, quem vai pro mata-mata, tio. Nove. Dois. Noventa e três. Um, sete, um. Aí, rapaziada, sorteio aqui pro mata-mata, hein? Dois, sete, cinco. Colocando... Cinquenta. Colocando os números na urna. Um. Colocando os números na urna e o pau pega. Dezessete. Dezoito. 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 Sim. Vinte e dois. Vinte e cinco. Você vai também. Vinte e três. Vinte e três. Vinte e sete L. Dois sete G. Gabriel. Gabriel, dois sete sete. E vinte e oito. Seis cinco dois. Dois? Dois? Dois. 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 Tá, meu. Dois. 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 Eu também estou aqui, né? Eu também estou aqui, né? É cortinho? Eu também estou aqui, né? Eu também estou aqui. Eu também estou aqui, né? E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A FESTA DA GALERA Aí, rapaziada, dá uma olhada aqui, ó Juno caiu aqui com o pangaré Vamos no carro aí, ó Aí, rapaziada, arrancada na terra, hein? Chega fumaciado, meu irmão Vai, 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 vai dar, vai dar o pangaré E o pangaré tá aqui E vai dar o pangaré 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 Vem, Juno, vem! Mas você tá doido, filho Você tá doido? Ei, 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 pangaré Por que que adianta a potência sem controle? Tem que ter controle Tem que ter controle Você tá doido? Tchau, obrigado, Juno Não foi dessa vez Aê, carreira O Juno pulou Agora não vai dar pra sair daquela disputa da coroa com ele Agora tá bom descontar agora É isso aí, rapaziada Aí, rapaziada Vamos ver aí o sorteio aqui Tá todo mundo aqui Se pegar primeiros a escolha é pista É a moto número 44 Eu Já vou Vamos ver, vamos ver 213 Quem quer 213 Já vai com ele Já vamos Vamos com orelha, rapaziada Caiu com orelha agora na chave Orelha da canela Deixa eu levar o truqueiro pra casa Vai dar esquentado? Vai dar esquentado? Vai queimar Orelha Orelha Eu vou nessa Orelha Não foi Você pode Vai dar esquentado? Vou Voltar Fóbou Vá 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 Viu? Passa vassoura lá Não dá pra vocês não Aí rapaziada Graças a Deus conseguimos passar mais umas chaves Andamos por aí aqui A moto tá vazando Demais 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 na junta do cabeçote rapaziada Mas muito, muito mesmo A moto chega a estralar Mas nós estamos com a arma na cabeça rapaziada Nós temos que ir até o final Olha aí o orelha aí, olha a moto do orelha Olha a moto do orelha Que moto Top Olha a qualidade dessa moto do orelha Que diferenciado o bagulho Você é louco rapaziada Rapaziada, isso aí é arrancado na terra Vamos ver o que acontece Até o final rapaziada Vamos ver Vamos ver o que rola Vamos ver o que acontece Vai dar certo aqui os dois É porque nesse mata-mata aí Mata-mata aí Só é perder um minuto É, é que é foda Você não pode queimar, não pode nada Aí vai valer o 30 mil ali, sem nada A primeira vez que o guiazinho da moto vermelha tá andando, tá? Tá aí muito bem Saiu um sorteio ali agora Bora Bora Pode pegar o portal Calma, calma Rapaziada, agora o bicho pega Eu e o carreiro, hein Eu e o carreiro aqui, hein Rapaziada, quase não puxou aqui, ó Eu e o carreiro, velho, afinou, filho Passou por cima Olha o bichão aí, ó Deixa eu tentar falar com ele Eu e o carreiro Parabéns, carreiro Ah, o bichão vai sobrando É isso aí, velho Carreirão lá, levou a melhor Hoje, hoje, foi todo Só foi todo, gente Top Eu e o carreiro caiu na chave Carreiro tá na final Eu não lembro quem é o outro Que um queimou Não lembro quem que tava ali Mas olha, foi top, hein Hoje foi uma disputa muito top Aí, rapaziada Carreiro levou a melhor Rapaziada do céu O bagulho foi louco, hein O bagulho foi louco Você tá doido Escapou a mão Não sei de onde que tem isso aqui, ó Escapou da mão Escapou da mão, você viu Na hora de terceira E aí, ia dar um pega bonito, hein Vai fazer uma, só vocês dois agora Tá fazendo? Eu vou combustível E aí, meu Deus do céu Bora, Cans Ai, balançou Falou, balançou Tá barrendo a pista? Aí, rapaziada Olha o carreira race aí, ó Aí, aí, ó Veio pra final Até o final, hein Era por cento em cima dessa moto aí Aqui é família É tudo a família Rapaziada, olha lá O carreira race Mike merecido Aí, rapaziada Olha o bichão aí, ó Isso aqui é o futuro, hein Daqui os dias É ele que comanda É a carreira Ah, parabéns Véi, parabéns Vai fazer o corte, cabelo e barba Mike merecido, parabéns É isso aí Bora, olha lá O bagulho tá no padrão Dois protótipos pra final Carreira race E o pior aqui que Vai dar o tranco 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 Ele representa a Central Motors Ou representa a outra oficina? Ele tem a oficina dele própria Qual o nome? Ele não sei lá A minha oficina dele Ele não abriu, mas Ah, tá abrindo a oficina Tá abrindo, ó Já tá montando a oficina E já vai Cai pra final aqui, hein É, Gastão O bicho tá pegando aí, hein Pelos comentários, menino É a primeira vez Primeira vez que tá no evento Vai encarar uma das feras Já vai E com certeza Pegar a pedreira aí Importante, não importa Quem ganha Importa a felicidade De um final de evento Dessa manhã E o evento foi top, hein Rapaziada Muita disputa Evento alucinante Carreira race Na final Um protótipo, hein Cheio Agora o bagulho vai ser louco, hein E o pessoal E o pessoal E o pessoal Que diz Não importa E o pessoal É Tudo É É Olha lá rapaziada, olha lá rapaziada, olha lá, o novo, 5,5, 5,0 carreira, 7,8 carreira, 8,5 rapaziada, que briga, até os 100 metros ali, o negócio foi bem que pau a pau rapaziada. E o carreira teve a melhor no final ali e passou por cima e levou o rei da pista de novo, viu, aguenta o homem, ei Madruga, sai do grupo, sai do grupo, agora o Ganso saiu do grupo, você tá doido filho, o homem pegou o primeiro pra tudo quanto é lugar agora, você tá doido. Olha, é o filho aí, é o filho aí galera, é o filho aí, é o filho aí, ei, tá invadindo meu boxe caralho, os caras podem falar um pimpô, mas as duas mais bravas da CWV tá aqui ó, valeu mano? Parabéns carreira, não, Mike merecido, é isso aí, parabéns pelo 7,6, Mike merecido. Aí foi, agora os caras podem falar que é o seguidor e os meus, agora foi uma briga de gigante rapaziada, o de gigante. Rapaz, 7,7 e 7,6 aqui ó. Caceta 2, tá passando ainda rapaziada, é isso aí, carreira race, rei da pista, é isso aí cara, carreira Mike merecido, parabéns. Bichão velho filho, pavorou com o protótipo, não consegui filmar a discórdia, mas tá bom. É, tá doido, olha lá. E tamo aí com a Fênix da discórdia, daquele modelo, problema filho, você tá doido. Aí é problema. Acho que das montadas, do protótipo não é mais, mas da montada aqui é mais brabo ainda hein, rapaziada. Agora eu vou ter que fazer um protótipo, porque senão eu tô na roça né, ou continuo na montada, não sei o que eu vou. Se achar que não é problema, monta a alma e trai né, tipo. É isso aí rapaziada. Baiano, quero aqui parabenizar pelo seu trabalho que você tem feito na Fênix aí ó. Rapaziada, vou deixar aqui a retífica do Baiano, cabeçotão da Fênix. Revelar aí pra galera, 70 cavalos na roda, com 6 kg de torque. É show o top. Aí agora no final a moto... Não, não, ali escapou a mão do guidão, quase que eu fui pro chão, mas tudo bem. Basou no cabeçote, cilindro, baixou o polarinho do cilindro e não vedou mais. Mas mesmo assim tá excelente, tô satisfeito. Não, ali é o cilindro ali, já é satisfeito cara. Rapaziada, 7,7 é rápido, sério. É louco, parceiro, tô parceiro. Rapaz, desligaram até nossa energia aí pra sacanear, os caras é foda. Desligaram até nossa energia. Fala aí rapaziada, tamo aqui com o Mangala Motz, branca de neve viu. Branca de neve, branca de neve, caipira viu. Ela não anda só no asfalto né cara, ela anda na terra também né. Ela deu uma caminhada hoje aí. 7,8 meu amigo. 7,8 mesmo. 7,8. É bom o Negão isso aqui na terra aqui né. Tá louco cara, é bom, é excelente. Pois é cara, o cara que entrar na casa dos 7 já é excelente. Não, eu fiquei bem feliz. Viu? E assim né, a galera aqui, que lugar massa pra vir. Top né. Top. Rapaziada, ô Mangala, o que que você me fala? Pessoal as vezes fala arrancadão na terra, é poeirão e tal, o que que você fala? É isso aí que a galera fala, poeirão e tal, o negócio, o que que você acha? Eu sou suspeito pra falar porque eu já tive experiência, que eu já arranquei em Ascurra. E lá é um autódromo assim. De terra socada também. Top. E é legal, e quando eu vi os vídeos lá que tu me mandou, eu já me liguei que era assim, por isso que eu trouxe a moto. Patinando no... Tá, a moto é poeiroso, beleza. Mas não é um negócio que... Não é barro, não é areia, tipo aquele poeirão. O troço garra aí cara, é bom cara. E você passou a 150 por hora, meu amigo. É então, é legal? 150 por hora, você é doido. Só pra você ter ideia, você sabe o que que passa a 150 por hora aqui? É R6. E amarra R6, MT07. É muito, né cara? Não adianta, é uma... É rápido. Tem que estar gozando ali a mão e... E sem contar que a moto vai patinando praticamente a reta inteira. Tanto a sua moto, quanto a moto do Edson também, a mutante. Agora eu comecei a virar, porque eu comecei a matar na marcha. Comecei a trocar a marcha uma em cima da outra. Aí eu comecei só a caminhar, porque não tinha jeito. E a gente, ô Mangla, tá pretendendo fazer aí o campeonato, a Copa GRS de arrancada na terra. Acabamos, o Agno acabou de me mandar ali quatro datas. Sim. O que que você acha? Você tem coragem de vir em outros eventos? Não com a Branca de Neve. Não, vamos fazer outra pessoa. Traz a Branca de Neve pra expor, pra mostrar pra galera e traz a motinha. Vou fazer, é muito massa cara. A galera aqui, ó. Isso aqui, ó. Fazia tempo que eu não ia numa arrancada legal assim, ó. Todo mundo se ajudando, não tem ferramenta, ferramenta de todo mundo e coisa, tudo junto. Cara, isso aqui, isso aqui é o espírito de arrancada. Isso aqui que eu vi hoje, isso não tem mais cara. Não vejo mais isso aí em quase lugar nenhum, cara. Não existe mais. Não, hoje tu chega nas arrancadas, né. Cada um no seu cantinho. Lá, sabe assim, agora não. Aqui ficou muito legal, assim, ó. Muito família, todo mundo junto, todo mundo brinca. Churrasco e carne. Ó, é legal, tá. Legal mesmo. Então, de parabéns. Eu nunca tinha vindo e vou, pretendo voltar muito, muito mais vezes. Você tem, você tem alguns clientes que tem umas motinhas aqui, dá pra andar aqui, pra trazer? Claro, a próxima vez que eu vim, eu já vou chamar a galera toda pra vir, cara. A Copa GRS, a pretensão é daqui um mês e meio. Sim. Final de julho. Hoje é dia 25. Daqui um mês e cinco dias, mais ou menos. Você acha que dá pra trazer alguma motinha? Eu só... Ou você não tem certeza? É, não tem certeza por quê, Câncer. Porque assim... É arrancada, é muita coisa. Um em cima da outra. Catarinense, é corrida proibida, tem o FMR lá, que a MotoGN tá correndo. Tá correndo e... Vocês até não foram no Catarinense pra ir lá, né? Que é o campeonato, né? Claro, porque o Catarinense, como não é campeonato, a MotoGN tá pontuando lá, tá em primeiro. Então, tem que garantir. Não podia perder lá. É verdade. Tem que garantir a posição do cara lá. Então, a gente foi lá. Então, fica assim, às vezes o cara fica dividido. Porra, eu queria ir aqui, mas não dá. Tem que ir, tá. As prioridades, né? Não. Mas, de ideia, eu vou vim, com certeza. Viu? Mas, então, faz aí o convite pra rapaziada. Pessoal que não conhece, que não sabe o que é arrancado na terra, às vezes que tem um... É, porque assim, a galera simila, arrancada na terra, um barrão, é trilha, sei lá o que, né? Poeirão, pneu cravudo. Cara, galera, assim, ó, a pista aqui, ó, é top. Olha o negócio. É reto. Vamos alinar na beirada da pista ali, mano. É show, velho. Rapaziada, dá uma olhada nessa pista. Só pra você ter ideia. O melhor tempo hoje foi do Carreira, que virou 7x6, rapaziada. Olha só o chão desse negócio. Cara, isso aqui é uma argila. Isso aqui é bom demais pra arrancar isso aqui. O cara arranca de pneu original aqui, cara. Não precisa de pneu garrudo, nada. Arranca de pneu original aqui, cara. Hoje os carros turbo aí arrancando tudo aí, ó. Entendeu? Rapaz, o troço... É massa o negócio. Bagulho é top demais, cê é louco. Eu gostei. Show, alto lugar. Bom que tinha falado que era, né, eu não sei se é a melhor pista que temos no Brasil aqui. Mas, olha, se não é a melhor... É uma das melhores. É isso aí. Rapaziada, acabei de falar aqui com o Mangla Motos. E agora tá na hora dos troféus, rapaziada. Vamos subir ali pra ver esses troféus ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá ver se sobrou alguma coisa pra nós. Vou fazer as honras pra você vir aqui. Vai lá, Carreira, faz as honras aí. Vou fazer as honras, vai subindo, caçou a escada da... E os prêmios que nós damos normalmente... Carreira é isso aí, ó. Daqui a pouquinho nós vamos chamar o campeão de cada categoria da moto. Você tá doido. Ô, Carreira, tá lá? Ô, Carreira. Ô, você é uma pessoa da homenagem. E depois tem dois troféus também, né, pessoal? Que a gente sempre faz o melhor tempo de pista. E quem tem a melhor reação também de pista. Eu vou chamar também eles aqui. Na reação é o piloto... É moto. Wesley Lima Alves. Ê, biju, tá problemático, hein? Tá aqui. Deixa eu ir lá pra filmar os seis ali. Pessoal, e o melhor tempo do dia de hoje, né, ele já tá lá em cima. É o Carreira. Cê tá doido, filho. 7,719. Virou 7,6 também. Agora, então... Vai no mata-mata, 7,6? Com a luz no som hoje. Não vai precisar da luz. 7,6. Pessoal, quem é daqui e tá há muito tempo sabe que sempre quando eu vou fazer o encerramento do meu evento, eu preciso homenagear aquele que aumenta toda a capacidade de poder realizar esse evento. Eu louco e glorifico a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu só tenho que agradecer. Eu sou um cara realizado. Eu sou feliz. Acontece muitas coisas de ser rito, às vezes, outro dia, mas Deus sempre tá cuidando. Ele tá fazendo com que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. E o evento de hoje, pessoal, foi feito pras motos, né, era o evento das motos. Mas o pessoal dos carros também querem sempre estar participando. E vieram aqui e ajudaram a brilhantar o nosso evento no dia de hoje. Top demais. Top demais. Glória a Deus. É isso aí, rapaziada. O ano passado, pessoal, nós não conseguimos fazer a entrega ao rei da pista do festival. Então o troféu que você leva hoje vai levar o troféu de rei da pista do festival. É o último lá. E aí, Carreira, agora você não vai poder mais falar desse troféu no grupo, hein? Pessoal, e o rei da pista, o ano passado também, era homenagem pro Ayrton Neto. Hoje eu vi um pessoal que tava aqui do Ayrton Neto, né? Biju aí, ó. Pessoal aí do Paranaguá, aí, ó. Ali, ó. Você vai levar o troféu, né, Carreira? O troféu é com homenagem ao Ayrton Neto, que todos tivemos tempo de fazer aquele dia o festival. Eu já tenho um outro da roda dele, mano. E esse aqui é o rei da pista, em homenagem ao Ayrton Neto, que eu vi o pessoal mesmo. É isso aí, rapaziada. E agora? O rei da pista vai pra Santa Catarina pra você de novo? Você me sabotou na outra vez, safado. Pessoal, aqui, ó. Quem tomou a colô agora é quem tomou a colô. Fica lá, Carreira. Fica lá, você é o cara homenageado hoje. E aí, pessoal, eu faço vários esses eventos. É um troféu bonito ou não é? Ô, louco! É o mais top. O que o melhor tempo da pista é a Ayrton Neto. Eita, pô! Parabéns! É isso aí! E a melhor reação é do Wesley. Bijudão! Top demais! E eu falo sempre, também, que tem muita gente nova hoje, que não sabe, não sempre fala. Esses pilotos, eu lembro, cada segundo da hora que eles fizeram e que ganharam o troféu. E na história, vai ficar isso na memória deles. Vai ficar as fotos e o principal, pessoal. Vai ficar o som do reconhecimento de cada um de vocês através do aplauso pela vitória deles hoje em dia. É isso aí! É isso aí! Cê tá tão! Chamou, eu nem ia vir lá hoje! Olha lá, o bicho veio mesmo! É isso aí, mostra o outro lá. Agora você vai ter que me engolir mais um pouquinho. Não, agora eu vou ter... Ah, cê tá tão! Vai ter que me engolir mais um pouco! Amigo! Bora! O quarto colocado... É da moto 95, Ederson Balataca. 95? Terceiro colocado, aê! Olha aí! Terceiro colocado! Bora, Pepe! Bom, pessoal, vamos fazer o acordo. Não importa quem seja, tem que fazer barulho cada vez que chamam o piloto aqui. Terceiro colocado, o 117, Rubens Antônio da Silva. Segundo colocado, o homem que é internacional, anda defendendo o Brasil lá fora, nas nossas cores, futibores, James Garcia. É da... Dessa vez não teve pra tornado! É isso aí, cê tá doido, olha aí! Pessoal, hoje como é pouco a prevenção, se tiver alguém da família, alguém que queira ficar junto aqui na hora da foto, nós vamos liberar aqui. É isso aí, rapaziada! Não, o Madruga tem que vir outro pra defender ele. Cadê? Agora sim... Isso aí, rapaziada! Categoria 10-0! Vai ficar legal! Toluferos ao alto! Muito barulho! Os campeões... Cê tá doido, rapaziada! E aí, pessoal! Eu pedirei atenção, eu esqueci de um detalhe... Só os bravos! Pessoal, ele faz em 6'5! É o mais rápido da América Latina! Cê tá doido! E aí, cê tá doido! Eu vou aplaudir e eu quero agradecer por serem vindo e prestigiar o seu 5º evento... É isso aí, rapaziada! E Deus abençoe a todos vocês que estão sempre com a gente aqui, tá bem? O Edson é de Tubarão, dá uns 500km, né? Tubarão? 500km! Eu corri de Tubarão e eu corri de Fórmula 200, eu fiz uma prova de rua lá em Tubarão. Em 280, né? 500km! Fico feliz, fico muito grato de vocês terem vindo aqui! Porque do Paraná, pessoal, nós gostamos muito do pessoal de Santa Catarina, pode ter certeza disso! Aqui não tem rivalidade, aqui nós amamos vocês, sempre nós tivemos junto, tanto no automobilismo, como também no motocicleto. Deus abençoe vocês, bom retorno seus lados! É isso aí, parabéns! Agora vai! A minha filha apagando aqui seu Covid, naquela tempinha, a moto já ou não tinha, isso aí daí? É da Fórmula 200! Categoria Wilson Guilherme Lourenço, moto 22! É isso aí! 4º colocado na moto 27, Luiz Felipe da Silva Leite! 3º colocado na moto 30, 30, João Miguel Corneiro! Tá pobre, irmão! 2º colocado na moto 2, Edson José Passarela! Edson Motos, Edson José! E o Edson, é o votante! E o campeão da categoria moto 93, Cristiano Mendonça! Eita, pobre, irmão! O cara mais rápido da média da Argentina é brincar... Olha aí, os caras do... Os caras do Corridas Proibidas se matam até na terra, cê tá doido? Pessoal, torféus ao alto, muito barulho! É isso aí, amarelo! Categoria 240, essa foi disputada, rapaziada! Essa foi disputada, Edson e Mangla e 782 brigando por reação! E aí, Faleitão, você como filho do Mangla, brigando, diferença de reação, cê tá... Viu, mais um quarto lugar com essa galera aí, fio? É a mesma coisa do primeiro! Ainda não tem a mulher pra enfrentar a Daniela aqui, ela correu hoje aí... Olha aí, ó... Aí, ó, fazê a mulherada aí, ó... Aí, rapaziada, ó... A Dani aí, ó, primeiro lugar! Categoria Penélope, aí, ó... Aí, ficou preto, marido, hein... Netão! 400 cilindrada, quinto colocado... Vamos lá! Wesley Lima Alves! Aê, bijuzão! Quinto colocado, João Miguel Corneiro, 30-30! Aê, João! Segundo, terceiro colocado, Edson José Passarela! Ih, olha aí o Edson Motto! Segundo colocado, Deuzebra, Ganso! Uh! E o campeão da categoria... Cristiano de novo! Cristiano Marroça! Outra que pariu, cara! Ê, desse jeito eu não vou te chamar mais, cara! Ai, 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 véi! Olha aí o Mangra, véi! Tá morando! E aí, ó, só pedreiro, hein... Mutante, Branca de Neve e a Fênix, assim, ó... Cê tá doido! Suveia, porquê! Uh! É isso aí, rapaziada! Cê tá doido! Filma lá, paletão! Não, vai lá! Ah, vai lá, paletão! Ah! Aê! O troféu atrás, paletinha! O paletinha, palinha! Pega ali! Paletinha, paletinha, Gastão! Valeu, pessoal! E agora vamos para a categoria mais rápida da pista! Quinto colocado, Moto 213, Alisson Bruno Cardoso! Boa hora! Bora, orelha! Vamos, orelha! E Curitiba! Quarto colocado, em vez de longe, chegou tarde, mas é dele! Juno Gómez! Cê tá doido! Cê tá doido! Terceiro colocado, Cris Tiano Mendoza! Ah, o manga, véi! Cara, veio buscar os trocados! Veio levar tudo! Segundo colocado, Danso! Uhul! Golabai! Vem aqui, passa aí! Detalhe! Ó, vem! Viu? Não tira foto do Carreira, não! Vem, pessoal, só uma coisinha! Tem gente também de Itapim do Sul, é claro! Carreira, a gente não vai deixar tudo! São Bento do Sul! Também de São Bento do Sul também! São Bento! O Pepe! O Pepe! O que é São Bento aí? De Papanduba! Rodrigo de Papanduba! São Bento, o cartípo de provas! Adeus em mil novecentos e sete um! Obrigado! Aqui, Carreira, é pra ti, ó! O Arquilgã! Falta alguma coisa? Não, não! Aqui não tem lugar que não vai não! Acabou já! Ah, tá doido! Vai levar todos os troféus aí, o Carreira Reis! Bom, Carreira! É nóis, cara! Pega o Carreira no gol agora, rapaz! Pega o! Abraço, Carreira! Vou tomar o troféu de Carreira aqui, ó! Troféus ao alto! Pessoal, barulho aí! É a última fala agora aqui, né, pessoal? Hoje é sábado! Ninguém precisa ter pressa pra voltar pra casa, os que tão tão de longe aí! Vocês também aqui, né, pessoal? Vamos voltar com muita calma! Vamos continuar esse final de semana com muita alegria e muita felicidade! Que Deus abençoe o canal de vocês! Dia 31 vai ter a prova de motos e dia 24 vai ter a corrida de carros aqui! Espero contar com todos vocês aqui! Deus abençoe e até o próximo evento! Um abraço! Cê tá doido! Ei, ei, vem aqui, vem aqui! Corre, não! Eu vou ter que tomar esse troféu de Carreira aí! E agora? E agora, Gus? Fala pra nós aí! Tá um do lado do outro! Olha, eu vou falar! Vai carregar o Carreirinha no colo hoje? Nós temos a nossa discórdia e sempre vai ter! Sempre tem que ter! Só que é dentro da pista! Sempre foi sadia! Dentro da pista! E aí, cê tá doido! Olha aí! Rapaz! Eu vou falar pra você, ó! Dois troféus de segundo! Um na categoria Força Livre e um na 400! Brigando com os caras foda! Mangla! Brigando com o Carreira aqui! Só coisa boa! Não! Só moto também, Fale! Só moto problema, fi! Gostosa! Boa, Fale! Graças a Deus! Um dos melhores eventos eu acho que já teve de nível! Nível mais alto que já teve! Já teve vez do Edson vim! Mas agora veio o Edson, veio o Mangla! Carreira que tá com a moto afiada! Eu tô com a minha moto boa! Aconteceu ali imprevisto! Mas cara, a moto tá 100%! Deu, na verdade, 100%! Deu um problema ali na junta, mas não tem desculpa! Perdeu, nós vamos melhorar pra próxima e pau de novo! Rapaz! Que evento top! Quem não veio, perdeu de verdade! Perdeu! Perdeu de verdade! Mas é até isso aí! E mostra esse trofeuzão aí, Falei! Esse daqui é o quarto lugar mais merecido! Da categoria mais desgraçada! Mais desgraçada! Entre os melhores braços! Quem que ficou? Primeiro Mangla, segundo Edson! Primeiro Mangla, segundo Edson! Terceiro, Pangaré! Pangaré em terceiro e vocês em quarto! Imagina a disputa, rapaziada! Muito forte! Que evento animal! Que evento animal! Fala aí, rapaziada! Final de prova aqui! Tô aqui com os bragos! Mangla Motos! Pangarézão! Toda a equipe aqui do Mangla! O Filipão! E aquele ali no centro! Gustavinha aí! Esse é o nome dele grande! Rapaziada! Evento top! Animal! Pessoal! Sacanagem! Leva tudo os troféus embora, gente! Bicho é foda! Você tá doido! Rapaziada! Evento top! Quem não veio! Perdeu! Perdeu! Perdeu ou não perdeu? Perdeu! Perdeu ou não perdeu? Pode falar! A energia aqui é outra! É diferente aí! Perdeu ou não perdeu? Parabéns! O negócio é de mágico! Quem não veio perdeu! Perdeu! O evento foi top, rapaziada! E se vocês não vieram, eu conto com vocês na próxima! Final do mês aí, de julho, vai ter outro evento! Beleza, rapaziada! Acredito que o resultado pra todos foi o melhor possível! Acho que todo mundo... Graças a Deus, ninguém acidentou, não teve problema! Não quebrou! Na verdade, o pangalé quebrou, mano! Quebrou! Mas quebrou porque você também, pelo amor de Deus! Ele foi fazer um burnout de quinta! Mas fale pra nós! Você tirou o Juno, né, cara? O Juno não aguentou hoje! Depois que ele levou o Juno, ele se emocionou! Juno, o bracinho de foca, 100 metros, perdeu! Não pegou mais! O Juno só sabe comer churro! Rapaziada, é isso aí! Mais um evento concluído, com sucesso! Até o próximo vídeo do canal da GRS! Tchau, obrigado! Estamos abren! Cábrela! Vou pra vocês! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma